Olá, meus amores, bom dia! Hoje eu vou explicar a primeira aula de redação, viu? Nossa pergunta de redação desse mês. Nós vamos falar sobre o quê? Sobre o poema. O que é que conta no poema? No poema nós temos vés, estrofa e rima. E o espaço entre uma estrofa e outra. Aqui, nós temos aqui, os elementos do poema, como tinha falado, é vés, estrofa e rima. O que é um vés? O vés é cada linha do poema, chama-se o vés. O que é uma estrofa? É o conjunto de linha que forma o poema. O conjunto de linha que forma, né? O conjunto da linha. E o que são as linhas? É a sonoridade, é o som parecido, semelhante. Não é igual, eles são semelhantes, é o que dá a sonoridade. O que é o rima? Nós temos aqui, ó, O poema, a poesia, geralmente, é organizada em linhas. E essas linhas, cada linha de uma poesia, chama-se vés. Tá vendo? Então, o que é vés? Ó, cada linha, dessa aqui, chama-se vés. Aqui são os vés. Aí, olha isso aqui. Os vés de uma poesia, podem ser organizados em pequenos grupos. E esses grupos de vés são chamados, ó, Cada grupo de vés é chamado de estrofa. Tá aqui, ó, pra gente pensar, ó, O grupo de vés, tá vendo? Formou uma estrofa. Isso aqui chama-se estrofa. Cada linha dessa chama-se vés. Então, nas poesias, Nós encontramos os poemas, nas poesias, né? Nós encontramos as estrofas, os vés. Agora, ele diz, o que dá a sonoridade, ó? Quando os vés terminam com o mesmo som, Não, com o mesmo som, não, pese, escrita. Pense o nome de ó. Pense uma rima. Então, quando o som tem o mesmo som, Mais atenção, ó, achei, deixei. Não terminam com o mesmo som? Chei, chei. É igual a esse livro? Não. Mas o som é semelhante? Sim. São iguais, só iguais. Chei, chei. Então, vamos lembrar. Cada linha chama-se verso. Conjunto de linhas chama-se estrofa. E o som, a sonoridade, a semelhança do som, Chama-se imã. Tá vendo? Então, ele manda um pequeno texto aqui, ó. Fui no toro, ó. Até a gente manda um cantinho, assim, ó. Fui no toro, ó. Viver a água, não achei. Encontrei pela morena que o toro, não deixei. Aproveite, minha gente, uma. Que uma noite não é nada. Se não dormir a água, não verá de madrugada, ó. Ô, Mariazinha, ô, Mariazinha, Entrará na água, não ficará sozinha. Sozinha eu não fico nem edificar, Porque o Joãozinho há de ser meu pai. Né? Então, aqui uma açãozinha, né? Uma açãozinha de roda, uma açãozinha de roda, Aquelas brincadeiras de roda. O que é que eu fiz aqui? O que é que eu quero que vocês fiz aqui só? Cada linha dessa é uma, é um verso. O conjunto aqui de verso, forma uma, estrofa. Nós temos aqui, quantos pés nós temos na primeira estrofa? Uma, duas, três, quatro. Quatro pés, tá vendo? O que é que tem aqui? Quais são as palavras aqui? Que rim, vamos aqui, ó. Achei, agora, ó. Deixei. Aqui, vamos aqui no segundo. Aproveite, minha gente, que a noite não é nada. Se não, vou vir agora, vou me dar de madrugada. Ó, madrugada, nada. Tá vendo, ó? Ó, nada, madrugada. Não tem a semelhança? Não é semelhança o som? Não é igual, ó. Ó, malhazinha, sozinha. Tá vendo, ó? Malhazinha e sozinha. Ó, se eu não fico, ó. Sozinha eu não fico, nem hei de ficar. Porque o somzinho fala, antes dele, eu paro. Ficar e paro. Então, isso aqui chama rima. Quais são as palavras que rima na primeira estrofa? Achei e enchei. Na segunda estrofa? Nada, madrugada. E na terceira? Mariezinha, sozinha. E na quarta? Ficar e paro. Então, aí são as rimas. Eu vou sonorar e dar a cantina de roda, tá vendo? Quem é que conhece a cantina de roda? Alguém conhece ela? Porque eu conheço a cantina de roda, não é bonita ela? Então, aqui é uma cantina de roda. Então, aqui eu vou explicar que o poema de Manoel é formado por a parte do poema, que é vés, estrofa e rima. Entendeu? Entendeu? Ficou claro pra vocês? Então, o que a gente vai fazer? Agora, nós vamos responder a minha atividade. Vocês vão ler o textinho que tem aí. Leram bastante a atenção e respondem a atividade da páginas 46 e 47. Tchau, até a próxima aula.